Já começamos com uma invasão na Zona Sul de São Paulo, um homem invade uma casa na Zona Sul de São Paulo com duas armas e sai atirando nas pessoas que participavam de uma festa. Cinco pessoas foram baleadas, uma delas morreu no local. Olha só as imagens direto da casa que foi invadida. Eu já vou conversar com o repórter Fagner Coelho, que tem mais informações. Alô, Fagner, o que a polícia já sabe sobre esse ataque? E atenção, eu já coloco o Fagner aqui para conversar comigo, por favor. Porque o Fagner estava num local, teve que sair às pressas, foi para a porta da delegacia, porque o clima ainda é de muita tensão onde aconteceu esse ataque. Não é isso, Fagner? Boa tarde para você, amigo. Gotino, não! Isso, Gotino, muito boa tarde para você, para todo mundo que assiste ao Balanço Geral. A família lá das pessoas que se envolveram nessa história, a família estava numa situação muito tensa e ordenou mesmo que as pessoas se afastassem, que as equipes de reportagem não ficassem mais no local. Por isso que a gente veio aqui para a sede do 47º Distrito Policial, também próximo do local onde tudo isso aconteceu, porque isso aconteceu na rua Valdemar Ortega, no Capão Redondo, aqui na zona sul de São Paulo. E o 47º vai iniciar essas investigações para saber o que motivou esse ataque, quem foi esse homem que entrou nesse local, já que ocorria uma festa, segundo testemunhas. Havia uma confraternização e aí cinco pessoas foram baleadas, uma delas, um homem ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos, os outros quatro foram encaminhados ao hospital e, olha, havia também duas crianças nesse local, mas essas crianças não se feriram. Então foi a madrugada de terror, era uma festa, uma confraternização, que terminou com extrema violência nesse local aí, no Capão Redondo, aqui na zona sul de São Paulo. E é por isso que a gente está aqui, para buscar novas informações sobre toda essa história, para saber quem é esse homem, qual foi a motivação e também o estado de saúde daqui a pouco de todas essas pessoas que sobreviveram, que foram encaminhadas a hospitais aqui da região. Eu volto com você, Gotino. Olha, então, é um caso que acaba de chegar, tá? Nós estamos mostrando em primeira mão este caso aqui no Balanço Geral, Capão Redondo, zona sul de São Paulo, uma casa, uma festa, uma confraternização, adultos, crianças, um homem armado, invade o local, duas armas nas mãos, abre fogo, começa a atirar. Cinco pessoas foram atingidas, uma morreu na hora, outras estão feridas, levadas para hospitais da região. Por que este homem invadiu esta festa atirando? Vingança? Crime passional? Acerto de contas? Quem é este homem que invadiu o local e quem são as vítimas que foram atingidas por ele? Ou o barulho da festa em que ele realmente não queria, né? Quer dizer, aquela história, ele foi lá, deve ter conversado. São várias as hipóteses. Agora, não pode ter nunca nessas condições de atirar em todo mundo. Olha as imagens do nosso helicóptero na casa. Olha só, imagens para você do nosso helicóptero. Eu vou ao vivo ao Capão Redondo. Cinco pessoas foram baleadas, uma delas morreu no local. Pode dividir a tela com o nosso repórter Fagner Coelho, porque ele tem as informações ao vivo. O que a polícia já sabe sobre este ataque, Fagner? Crime passional? Vingança? Vizinho irritado com o barulho da festa? O que é que provocou este ataque? A polícia já sabe quem é este homem que invadiu a festa armado? Tinha até criança na festa, não é isso, Fagner? Isso, Gotinho, de volta aqui direto do 47º Distrito Policial, no Capão Redondo. E, pois é, foi aqui perto onde aconteceu esse atentado e a polícia inicia essas investigações. Inclusive, os sobreviventes já prestaram depoimento. Essas pessoas que sobreviveram a esse atentado foram encaminhadas primeiro ao AMA, aqui do Capão Redondo, e depois foram para hospitais da região. E aí a polícia foi até a essas unidades e conseguiu ouvir essas pessoas. E a partir dessas informações, os investigadores estão cada vez mais perto de chegar até esse homem, que invadiu essa casa onde estava acontecendo uma confraternização. Ele estava com duas armas e disparou várias vezes contra essas pessoas. Duas crianças estavam ali neste grupo, mas elas conseguiram escapar. Uma pessoa não teve a mesma sorte, um homem ainda não identificado, morreu no local. Portanto, a partir do depoimento desses quatro sobreviventes, a polícia está cada vez mais perto de chegar à identidade desse atirador. Inclusive, descobrir ainda essa motivação, porque eu consegui apurar que ainda não existe essa informação. Eu volto com você, Gotino.